Pessoal, qual vai ser o tema do vídeo de hoje? Vai ser o Jiu-Jitsu é pra todo mundo, então nessa sequência eu vou falar um pouquinho sobre esse tema, então vamos lá Pessoal, assim, lógico, qualquer pessoa que queira entrar no Jiu-Jitsu, ela tá apta a entrar no Jiu-Jitsu Lógico, dependendo de os fatores de saúde, mas na maioria dos casos você consegue começar a treinar Jiu-Jitsu Mas o que eu falo é isso, que tipo, o Jiu-Jitsu é pra todo mundo, mas nem todo mundo é pro Jiu-Jitsu É uma palavra que eu gosto muito, porque você vai ver pessoas entrarem no Jiu-Jitsu, começarem a treinar e tudo Algumas pessoas vão gostar, porque o começo do Jiu-Jitsu, pessoal, é meio puxado Tipo, não querendo espantar quem tá querendo começar a treinar Mas é um esporte que exige muito esforço seu Porque às vezes você vai entrar lá, novato Qualquer esporte que você entra no início, você vai ter dificuldade Porque você não, que é normal, que você não sabe o que fazer ainda Cansa muito rápido, que não tem um condicionamento, às vezes, muito bom pra aquele esporte Entendeu? Então, meio que você vai ficar no início, um pouco frustrado, que é normal Certo? Porque você vai se esforçar, se esforçar E mesmo assim vai levar pressão por não ter o conhecimento ainda pra se defender Você vai no instinto, o cara tenta derrubar, você empurra ele, sai, afasta Às vezes você não tem uma técnica tão apurada, mas no instinto você consegue ir levando Mas com o tempo de treino, você vai se enrolando e vai desenvolvendo Certo? O Jiu-Jitsu é questão de treino, pessoal O pessoal procura muito fórmula mágica Mas o Jiu-Jitsu é muito treino, pessoal Você tem que ir lá treinar Tem treinos que você vai treinar bem, tem nisso que você vai treinar mal E é normal Mas você tem que estar sempre no tatame, certo? Porque ali é onde você evolui Entendeu? Então, tipo, esse lance aqui em Jiu-Jitsu Realmente o Jiu-Jitsu é pra todo mundo Mas nem todo mundo aguenta o Jiu-Jitsu, certo? Porque ele não é desgastante Muitas vezes você vai deixar de sair à noite Algum compromisso, porque tem que treinar pra ficar com o seu cronograma de treino Então, é puxado Mas vale muito a pena Porque, tipo, eu vejo por mim No meu tempo, lá em 2012, quando eu comecei a treinar no Jiu-Jitsu Cara, assim, quem entraram comigo No mesmo tempo da escola, né? Só eu fiquei, certo? E provavelmente só eu vou chegar na faixa preta Já estava com o quarto grão na faixa marrom Já já pega a faixa preta Nesses caras, eu vou ser o único Que pegar a faixa preta E pra pegar a faixa preta, pessoal É puxado, né? Todo mundo que pega essa faixa, não Tanto que muitos desistiram no caminho Porque, lógico, cada pessoa tem seus motivos Mas, querendo ou não Acabou desistindo, né? Então, não vai conseguir chegar a faixa preta Só se voltar a treinar de novo Mas, é aquele lance, pessoal Tipo, não é uma corrida pra ver quem chegar primeiro É uma caminhada Cada pessoa tem seu... Tem seu... Seu caminho até chegar na faixa preta Entendeu? Então, tipo Se você está começando a treinar Agora, está entrando no Jiu-Jitsu Tem calma Porque No começo, você não vai ficar todo dolorido A musculatura Vai ficar cansado Porque seu corpo não está... Muitas vezes, você não faz uma coisa sedentária Você nem acostumará a treinar muito Aí você vai lá Treinar puxado Às vezes, você vai, tipo Na melhor dos casos, passar mal Vomitar O que é normal Porque seu corpo não é acostumado Com aquele esforço Agora, o que você não pode fazer É, uma vez Ah, aí eu vou parar Só vou semana que vem agora Com o corpo descansar Aí é errado Porque, tipo Seu corpo Não vai acostumar Com a treinar de treino Então, cada vez que você, tipo Treina um dia Aí para com a dia Quando você voltar Seu corpo vai ter esquecido tudo E vai sentir de novo Mas você consegue ter uma Três vezes na semana Quatro vezes na semana Uma segunda ou quarta Sexta ali Terça e quinta Você consegue ter uma Uma frequência, entendeu Então, isso é o que vai te fazer Evoluir Está no tatame treinando Certo? Mas, que é o ponto Reforçando a frase, né Do tema do vídeo Que é O jiu-jitsu é para todo mundo Mas nem todo mundo É para o jiu-jitsu Então, essa é uma frase Muito boa Que eu gosto de falar Para explicar Isso que eu quis dizer no vídeo Certo? Porque o jiu-jitsu está lá Qualquer pessoa pode ir lá No jiu-jitsu treinar Mas, é você que vai dizer Se você vai aguentar ou não O A rotina de treino Então Esse foi o vídeo de hoje Tá bom? Então, isso para ter ajudado a vocês Esse pensamento Que eu deixei aqui para vocês Tá bom? Para não perder mais de como esse Pessoal, se inscreve no canal Ativa o sininho Bem rapidinho Desce aí, certo? Também todos os patrocinadores do vídeo Está aqui na descrição, pessoal Desce lá Olha lá Seguindo eles Conhecendo o trabalho deles Isso é me achando bastante Tá bom? Também todas as minhas redes sociais Está aqui Instagram e Facebook Tem coisa que eu posto lá Que eu não posto aqui Beleza? Então, estamos juntos Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau